Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E lá! Gonçalo! Gonçalo! Tu fez-te ao estúpido. Hoje tenho três coisas para todos vós. Uma desilusão... Eu disse uma desilusão a rir, não levei a mal. Um bom jogo e um justo vencedor. Estão curiosos? Então vamos lá esclarecer. Ora, foi lançado um jogo da série Call of Duty para Playstation Vita. Tem o nome de Call of Duty Declassified e prometia ser o primeiro first-person shooter realmente bom para uma consola portátil. Tinha tudo para dar certo. Uma consola potentíssima, como é a Vita, com dois analógicos, como tem a Vita, e com um nome bem forte. Deixem-me relembrar que Call of Duty representa o produto de entretenimento mais lucrativo de sempre, movimentando mais dinheiro até que os melhores filmes de Hollywood. Então, sendo assim, Call of Duty Declassified é um grande jogo. Não. Para começar, é pequeno. A campanha dura mesmo, mesmo, muito pouco tempo e é composta de missões sem ligação. E, pasmem-se, sem checkpoints. Se morrem quase no fim de uma missão, pumba, volta ao início. Ah, Gonçalo, então deve ter um modo multiplayer muito viciante, como na PS3. Não. Lamento informar, mas a par do nome e do aspecto dos menus, este é mesmo um jogo que nem deveria ter as palavras Call of Duty na capa. Podia ser um dos jogos obrigatórios da grande consola que a PlayStation Vita é, mas, em vez disso, é um rascunho que deve ser esquecido. Para sempre. Eu tinha aqui um trailer para mostrar, mas, para o vosso bem, vou antes passar à próxima notícia. Hum? Bora, vamos seguir. A PlayStation Move. Aliás, o PlayStation Move e Sports Champions andam há dois anos de mãos dadas. Assim como o melão e o presunto. Como a crise e o desemprego. Ou como outras cenas que andem normalmente de mãos dadas. Jogar Sports Champions é sinónimo de diversão garantida. Já o era com o primeiro jogo e agora saiu o segundo da série. Sports Champions 2 apresenta-vos mais seis jogos para jogarem com mais uns quantos amigos e o Move. Bowling, ski, golf, pugilismo e ténis fazem a sua estreia, ao passo que o tiro com arco regressa agora melhorado e é a estrela da companhia. Terão neste novo Sports Champions muitas horas de diversão sozinhos ou acompanhados. Tenham novidades em cada uma das modalidades e um modo party para que todos os vossos amigos se possam divertir a jogar. É a continuação de uma das melhores apostas para quem deseja jogar com o Move e amigos. E aqui está o trailer, Sports Champions 2. E aí Um, dois, três, 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 quatro, seis Um, dois, três, três, quatro, seis, quatro, seis e seis Já está aí para vocês. E agora, na continuação do rescaldo das Videogame Awards deste ano, e após a surpresa que foi o jogo do ano, houve outra surpresa. O jogo que ganhou o prémio de melhor jogo do ano na PS3. Para os mais atentos, a surpresa não deve ter sido assim tão grande, visto que é um jogo que está a um nível acima de tudo o que já foi feito. A surpresa terá sido o facto de o seu valor ter sido mesmo reconhecido, que é uma coisa que não costuma acontecer. É uma experiência que vos marca e que muda a forma como perspectiva os videojogos. Toca-vos, emociona-vos. Pareço o Obama. Hoje também estava a falar assim. É, sem dúvida, um dos justos vencedores deste ano. Journey marcou e ganhou o prémio de melhor jogo do ano na PS3 e ficará para sempre na memória de quem o jogar. Fiquem com o trailer. Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau, tchau. Sem dúvida, um justo vencedor. E agora, antes de terminar, vou abrir uma racha no protocolo e vou chamar Diana para aqui. Anda cá, Diana. Anda cá. Pode ser. Pode ser. Anda cá. Eu tenho boas saudades de ter um plano com ela. Espera lá, te disseste que vais abrir uma racha e chamas-me amiga. Eu tenho outra palavra na boca, mas não a podia dizer. Obrigada por me ter chamado, Gonçalo Liguinho. É que eu quero ficar com mais uma imagem, mais uma vez com a Diana. Queres ler o final? Para a semana, regresso ele com mais novidades, passatempos e uma lista dos 5 jogos que não podem faltar no saco do Pai Natal. Bravo. Uma racha.